O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vossa, Senhor. O Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da Salvação. Glória a Vossa, Senhor. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. 27 de dezembro, a igreja celebra a festa de São João Apóstolo e Evangelista. Celebrar São João é celebrar o desígnio de Deus para um padre, para um sacerdote. Quando Jesus quis deixar o seu sacerdócio aos apóstolos, à igreja, a cada um de nós, o seu pensamento, o seu desejo, o seu querer é que os padres fossem como São João Evangelista. Como que é São João? O nome dele já diz, Deus dá a graça. Ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito, só Deus é santo e só Deus concede a graça de ser como Ele. Ninguém pode dizer, eu vou ser como Deus. É a mesma coisa de querer voar sem asas. É a mesma coisa de querer ficar em pé em cima dos ombros. É uma missão impossível. Eu vou ser como Deus. Não. Deus nos criou imagem e semelhança dEle. Mas o pecado nos tirou a semelhança de Deus. A imagem continua. Os demônios no inferno e os réprobos no inferno, eles conservam a imagem de Deus. São criaturas livres, dotadas de inteligência, de vontade, de memória, de consciência. Mas a semelhança, o pecado tirou tudo. O pecado tira a semelhança com Deus. Principalmente o pecado do orgulho, que é a raiz de todos os males. Tobias capítulo 4, versículo 13. Não permita que o orgulho tome conta do teu espírito, porque ele é a raiz de todos os males. Satanás se encheu de orgulho. Eva se encheu de orgulho. Passou esse orgulho para Adão e depois para toda a sua descendência. Satanás foi passando esse orgulho, Esse ego inflamado, cheio de si mesmo, para os outros anjos. E uma terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus. Na sua infinita bondade e humildade misericordiosa, Deus desceu da sua majestade e se encarnou no seio puríssimo da Santíssima Virgem Maria. O verbo se fez carne, se fez gente, se fez uma criança. E o verbo eterno é sacerdote. Jesus é sumo e eterno sacerdote. E o maior bem, Jesus comunicou aos seus sacerdotes. Que é o seu poder sacerdotal. E é esse poder sacerdotal de Jesus, exercido na sua vida pública, Sobretudo no mistério da cruz, E na noite em que ia ser entregue, Onde ele tomou o pão em suas santas, benditas e adoráveis mãos, E transformou o pão no seu corpo. Transformou o vinho no seu sangue. O sacrifício do calvário foi antecipado na Santa Ceia, no cenáculo. E ali estavam os sacerdotes. E ali estava o discípulo amado, Aquele que Jesus amava com predileção. Mas quais são as qualidades de São João, Para que Jesus pudesse amá-lo? Lembrando que tudo que São João tem de bom, Foi Deus que deu. Mas ele soube cultivar, E ele soube multiplicar. É isso que é bonito, Numa alma que ama. Ela conserva e multiplica. Caritas Christi urget nos, Nos diz São Paulo, Na segunda carta aos Coríntios, Capítulo 5, Versículo 14. O amor de Cristo nos impele, O amor de Cristo nos constrange, Nos leva a multiplicar os nossos dons, Em favor do próximo. São João fez isso de forma maravilhosa. Filho de Zebedeu e de Salomé, Que eram dois judeus zelosíssimos, Faziam parte dos zelotas, E depois quando veio o movimento dos essênios, Liderado por São João Batista, Lá estava o papai de São João Evangelista, Que também é papai de Tiago, E a sua mãe, Sua mamãe Salomé. Eles já eram judeus zelosos, Mas quando apareceu São João Batista, Eles não hesitaram. É assim como nos dias de hoje, Quando tem um padre, Numa paróquia, Um lugar zeloso, Onde a liturgia é celebrada com amor, Onde a palavra de Deus é, Anunciada com um são, Com um profetismo, Cheio do Espírito Santo, Onde tem atendimento de confissões, Onde o Santíssimo está exposto, Onde a Assembleia procura também, Ser coerente àquilo que está celebrando, Onde existe ministério de música, Coerente com aquilo que a liturgia ensina, As pessoas afluem, Para esta capela, Para esta paróquia, Para esta comunidade, As pessoas realmente gastam a sola, Do seu calçado, Gastam a gasolina, Do seu automóvel, Para buscar um lugar, Onde Deus está se manifestando, E Deus se manifesta, Sempre através dos seus profetas, Dos seus escolhidos, E São João Batista, Estava pregando de tal forma, Que muitos judeus zelosos, Iam até São João Batista, A família de São João Evangelista, Também foi até São João Batista, E eles viram a voz, Depois tocaram a palavra, A palavra que nós tocamos, Nós vimos, Nós ouvimos, É ela que nós anunciamos, São João jovem, Por volta de 17, 18 anos, Zeloso, Seu irmão mais velho, Tiago, Também muito zeloso, Trabalhava com o seu pai Zebedeu, Na pescaria, Jesus faria deles, Pescadores de homens, São João muito puro, Um menino, Um jovem, Virgem, Virgem, Por isso segue o Senhor, Aonde quer que ele vá, A pureza faz com que nós, Sigamos Deus, Que nós corramos, Ao encontro de Deus, E que nós derramemos, Esse amor também, No nosso próximo, São João, Ele é zeloso, Se você quiser, Falar a palavra, Radical, No bom sentido, São João, Luz é luz, Treva é treva, São João não tem meitermos, E por isso que Jesus, Se afeiçoa tanto com ele, Porque Jesus é luz, Eu sou a luz, Do mundo, João 8, 12, Quem me segue, Não andará nas trevas, São João, Ele é coerente, Ele quer ser coerente, Jesus, Também repreende ele, Por conta, Daquele episódio, Com os samaritanos, O zelo dele, Pede com que, Jesus faça, Fogo cair do céu, E destrua os samaritanos, Que não queriam, Amar Jesus, Que não queriam, Respeitar Jesus, Jesus censura, Corrige eles, Chama eles, De bonerges, Que quer dizer, Filhos do trovão, Então tem muito trovão, Dentro de você, Você que é, Zeloso, Você que gosta, De rezar, Você que consagrou, A São José, Ontem, Você que consagrou, A Nossa Senhora, Você que consagrou, O anjo da guarda, Você que devolve o dízimo, Você que faz isso, Existe um filho do trovão aí, Que Jesus, Não gosta não, Não gosta não, Se não ficar manso, Humilde, Misericordioso, Não entra no reino dos céus não, E São João foi repreendido por Jesus, Foi corrigido, Foi educado, Foi formado, E São João foi reclinando, Cada vez mais, No coração de Jesus, Quando o Senhor foi ressuscitar, Ali, Aquela menina, Que tinha falecido, São João estava junto, Quando Jesus foi para o tabor, São João estava junto, Quando Jesus foi, Ali na sua agonia tremenda, São João estava junto, E quando todos os apóstolos, Saíram correndo, Por medo, Da perseguição, São João estava de pé, Porquê que São João, Seguiu Jesus, E foi o único, Que seguiu Jesus, Até o pé da cruz, Porquê? Porque São João, Era extremamente, Filho de Nossa Senhora, Ele era escravo de Nossa Senhora, Ele era apaixonado, Ele amava Nossa Senhora, Com todas as suas forças, Com as suas entranhas, Ele respeitava a Santíssima Virgem, E tinha ela também, Como mãe e senhora, Este foi o segredo de São João, E até o fim, E Ele consolou Nossa Senhora, Junto com Santa Maria Madalena, Que também fez uma transformação, Tremenda de vida, E aqui no Evangelho hoje, João 22, No primeiro dia da semana, Domingo, Maria Madalena, Saiu correndo, E foi encontrar, Simão Pedro, O Papa, E o outro discípulo, São João, Aquele que Jesus amava, E lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo, E não sabemos onde o colocaram, Saíram então, Pedro e outro discípulo, São João, E foram ao túmulo, Os dois corriam juntos, Mas o outro discípulo, São João, Correu mais depressa, Que Pedro, E chegou primeiro ao túmulo, Porquê que São João, Correu mais depressa? Ai Padre, Porque ele era mais jovem, Sim, Mas não só porque era mais jovem, Porque era cheio de amor, Santo Agostinho comentando esse Evangelho, E diz, Que aquele que ama, Não anda, Nem mesmo corre, Mas voa, Ao encontro do amado, E porquê que ele parou, Esperou Pedro chegar, E deixou Pedro entrar na frente? Porque ele respeitava, Simão Pedro como Papa, Como príncipe dos apóstolos, A hierarquia apostólica, Já existe desde, Da ressurreição, Desde a cruz, Desde Cesaréia de Filipe, Os apóstolos já entendiam, Que o primeiro deles, O chefe, A cabeça do colégio apostólico, Era Simão Pedro, E depois que ele faleceu, Duzentos e sessenta e seis papas, De forma ininterrupta, Esta é a igreja católica, E nós precisamos crer, Naquilo que Jesus deixou para nós, São João vai até a cruz, Porque nasceu, Ele estava reclinado, No peito de Jesus, Ele adorou o Santíssimo Sacramento, Ele escutou, As palpitações, Do peito de Jesus, Ficou junto com Nossa Senhora, Ele viu, Certinho, Quando o soldado Malco, Abriu o peito de Jesus, E ele mesmo que diz, De forma muito técnica, No seu Evangelho, João 19, 34, Imediatamente, Jorrou sangue e água, Talvez aquele sangue e água, Que jorrou do peito de Jesus, Pode ter jorrado no seu rosto, No seu coração, Junto com Nossa Senhora, Nossa Senhora beijou os pés, Ensanguentados de Jesus, São João tocou no corpo, Ensanguentado de Jesus, São João ajudou a limpar, O corpo de Jesus, E ele escutou dos lábios de Jesus, João 19, 27, Mulher, Eis aí o teu filho, Filho, Eis aí a tua mãe, Daquele momento em diante, São João levou Nossa Senhora, Para a sua casa, Ele é o apóstolo, Do sagrado coração, Eucarístico de Jesus, Por isso também, Ele é o apóstolo, Do coração, Imaculado de Maria, Vai escrever, O Evangelho mais profundo, Três cartas, E o apocalipse, Que é o desfecho da história, E da igreja, Foi o último, Apóstolo a morrer, Morreu com mais de 100 anos de idade, Foi exilado na ilha de Pátimos, E lá fez uma experiência mística com Jesus, Onde Jesus mostrou para ele, A igreja descendo do céu, A renovação do mundo, Apocalipse capítulo 21, Versículo 5, Eis que faço nova todas as coisas, O único apóstolo, Que não morreu pela espada, Que não foi martirizado, Morreu de morte natural, Porque o Senhor preservou do martírio, E deu a glória dos santos, Hoje ele está celebrando essa missa conosco, Acredite se você quiser, Nós estamos aqui com uma relíquia, De primeiro grau, De São João Evangelista, O osso de São João Evangelista, O osso, É a riqueza da igreja, Essa relíquia veio da Itália, De um amigo nosso, E São João veio celebrar conosco, Ele que está celebrando, Ele é sacerdote, Ele é padre, Ele é bispo, Ele é cardeal, Ele é íntimo do Papa, Ele é o braço direito de São Pedro, Como que nós precisamos, De cardeais como São João? Homens místicos, Que ajudam o Papa, Que respeitam o Papa, Que intercedem pelo Papa, E a palavra, Final dessa homilia, Não é minha, E nunca foi, Do Espírito Santo, Graças a Deus, Mas agora, Precisa o próprio coração de Jesus, Falar conosco, Ensino Ieso, Significa isso, No peito de Jesus, João 13, 23, No peito de Jesus, E quem estava no peito de Jesus, Reclinado, São João, E na sexta-feira, Nós temos, Aqui, A festa de São João Evangelista, Terça-feira, Melhor dizendo, 27 de dezembro, De 2011, O coração de Jesus, Fala de São João, E fala aquilo que Ele quer de nós, O próprio sagrado coração de Jesus, Falando conosco, Tudo que tu pediste a mim, Eu darei a ti, Jesus falando aos sacerdotes, Mas todos os leigos do mundo inteiro, E se você prestar atenção nessas palavras, Se você ouvir, O que o coração de Jesus está falando com você, Você vai mudando de vida, A tua história muda, O teu coração muda, As tuas atitudes mudam, O orgulho morre, E no lugar do orgulho, O Senhor coloca a sua santa humildade, E a humildade dá o seu primeiro fruto, Que é a paciência, A mansidão, A pureza do corpo e da alma, A alegria constante, O zelo, Mas nós precisamos, Queridos irmãos e irmãs, Não ser apenas ouvintes, Tiago 1,22, Não seja apenas ouvintes, Mas coloca a palavra de Deus em prática, Coloca em prática o que você ouve todo dia, Misericórdia, E que São João interceda por nós, Para que essa palavra dê fruto, O coração de Jesus está dizendo, Tudo o que tu pediste a mim, Eu darei a ti, E te darei mais ainda, Porque eu te escolhi, Para ser um novo João para mim, Um amigo para o meu coração, Um consolador em minha solidão, Um advogado em defesa dos meus pobres pecadores, Especialmente dos sacerdotes, Que caíram e perderam a esperança, Em minha infinita misericórdia, Logo ser uma companhia para mim, No sacramento do meu amor, O sacramento da minha divina companhia, Para cada um, Poder beber do meu amor misericordioso, Eu permaneço desconhecido, Eu permaneço abandonado, Até mesmo aqueles que dizem, Professar o mistério da minha presença real, No sacramento do altar, Me abandonaram, Abandonaram, Eu sou tratado como um terrível, Indiferente, Com frieza, E com má falta de respeito, Que faz os anjos chorarem, Porque eles não podem me oferecer, Reparação da frieza, Indiferença dos corações humanos, Somente os homens, Podem fazer reparação pelos homens, O que está faltando, É a resposta amorosa, De um coração humano, Ao meu coração, Eucarístico, Atravessado, Vivo e pulsante, No sacramento do altar, Somente um coração humano, Pode fazer reparação, Por outro coração humano, É por isso que os anjos, Estão tão tristes, Os homens não me adoram, A adoração e o louvor, Que me oferecem, São angélicos, Eles são a expressão, Das perfeições, Maiores que eu coloquei, Na natureza, Sem nunca morrerem, Eles se molam por mim, Nos tabernáculos, Onde habito, Nesta terra, Rebaixando-se, A uma humildade, De adoração, E depositando todas as suas perfeições angélicas, Sua beleza, Sua força, Sua inteligência, Sobre os meus pés, Os anjos, São como chamas vivas, Que ardem, Na minha presença eucarística, Mas nunca são consumidas, Mesmo assim, Meus anjos, Não podem substituir, Um só coração humano, Em minha presença, Deixa o padre explicar um pouquinho aqui, Os sacrários estão abandonados, Quase no mundo inteiro, Mas ele não está abandonado, Os santos anjos estão ali, E Jesus está dizendo que, Mesmo com a adoração do mundo angélico, Nos sacrários, Nos tabernáculos, Ele sente muita dor, Porque os homens o abandonaram, Os homens, Os seres humanos, Homens e mulheres, São indiferentes, Não sabem adorar, Não suportam, Ficar junto de Jesus, O que espero receber dos homens, Do ser humano, O que desejo acima de tudo, Dos meus sacerdotes, Meus anjos não podem dar, Por causa disso, Recorri a São João, Para consolar-me, Para amar-me, Quando o amor dos outros esfriasse, Para esperar em mim, Quando a confiança dos outros, Estivesse abalada, Para permanecer fiel, A mim, Quando a fé dos outros, Estivesse sendo testada, Dos meus apóstolos, João foi o meu amigo amado, Meu adorador, Aquele que compreendeu, O mistério da reparação, Do meu coração, João fez reparação, Pela negação de Pedro, Não julgando, A quem o honrou, Amou como pai, Mas chorando com ele, E se oferecendo em reparação, Por sua queda, Novamente, Foi João, Que ofereceu a mim, Um amor fiel, Em reparação, Pela traição, De Judas, Ele fez reparação, Ao meu coração, Que sofreu profundamente, Quando Judas saiu do cenáculo, Para a noite escura, Nesse momento, João ofereceu-se, Todo, O seu amor, Ao meu coração, Implorando-me, Para que o aceitasse, Em reparação, A conspiração, Premeditada e fria, De Judas, Contra a mim, Portanto, Seu um novo, São João, Para o meu coração, Oferece-me reparação, Oferecendo-me a ti mesmo, Por aqueles que fogem, Da minha face eucarística, Por aqueles que não suportam, Permanecer em minha presença, Próximos do meu coração, E pelos meus sacerdotes, Que tem tempo para tudo, Menos para mim, Dá-me a tua companhia, Dá-me a tua confiança, Dá-me a tua afeição agradecida, Não permitas que nada te impeças, De realizar este meu desígnio para ti, A adoração, Aquele que faz reparação, Aqui uma das coisas mais bonitas, Desse preciosíssimo livro, No peito de Jesus, Vou, Ler, E vocês prestem bastante atenção, Aquele que faz reparação, Pelos meus sacerdotes, Descobrirá no último dia, Que seus próprios pecados, Embora sejam muitos, Terão sido cobertos, Dos olhos do pai, Por um único ato, De reparação, Porque a reparação, É um exercício de amor, E o amor, Cobre até mesmo, Uma multidão, De pecados, Jesus está falando, Que aqueles que fazem, Passio Domine, Vigília Eucarística, Hora Santa, Intercedem pelos padres, No dia do juízo, Você vai ter, Uma multidão, De pecados, Perdoados, Porque nada repara, Tanto os teus pecados, Como rezar pelos padres, As palavras não são minhas, São de Jesus, O problema é que as pessoas, Não rezam pelos padres, As pessoas querem, Oração do padre, Querem as tripas, Do padre, E quando ele, Dá um, Tropeçãozinho, De nada, São os primeiros, A colocar os dez dedos, Na frente, Nunca que rezam, Pelos padres, Não rezam, Não rezam, Porque, Sabe porquê que não rezam? Porque não amam, Não amam os padres, Sabe porquê que não amam os padres? Porque não amam Jesus, Mas estão dentro da igreja, Se dizem católicos, Se dizem cristãos, Se dizem carismáticos, Se dizem de movimento, Se dizem místicos, Se dizem marianos, Está muito longe do amor, É muito longe, Muito longe, Muito longe, Ama-me, E tu cumprirás, Tudo aquilo, Que estou pedindo a ti, Ama-me, E eu cumprirei, Tudo o que pede de mim, Eu desejo, A companhia das almas, Joaninas, Sacerdotes, Adoradores, E reparadores, E derramarei, Sobre eles, Rios de graça, Para a renovação, Do meu sacerdócio, E para a alegria, Da minha esposa, A igreja, Então, Que Deus, Nos dê essa graça, Na festa de São João, Qual graça, Padre, A humildade, De receber o amor de Cristo, De conservá-lo, E de multiplicá-lo, As pessoas orgulhosas, São impacientes, Julgadoras, Impuras, No corpo e na alma, Tristes, Tristes, E querem sempre receber, Quando os humildes, Abrem o coração para Deus, Como São João abriu, O amor de Deus, Deixa a alma, Cada vez mais, Humilde, Mansa, Paciente, Pura, Inocente, Cheia de alegria, Cheia de zelo, E de intercessão, Pela humanidade, Esse foi o coração de Jesus, Por isso que Jesus, Amou tanto o coração, De São João, Porque ele viu-se, Em São João, E é o que ele quer fazer, Com todos os padres, E com cada um de nós, Busquemos na igreja, Não só os benefícios, Dos sacramentos, Busquemos também, Ser reparadores, Busquemos também, Ser pessoas que, Que compreendem, A fraqueza do outro, E que se imola pelo outro, Como fizeram os santos, Glória ao Pai, Ao Filho, Ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Coração Imaculado, De Maria, Confiança, Saúde, E vitória, Amém.